Com a classificação antecipada de uma rodada, o Rio Branco ganhou mais uma semana de folga. Com isso, o fisioterapeuta Lucas Sintra agradece. E assim, pode deixar todos os jogadores à disposição do treinador. Hoje, somente o atleta Ivo Almeida está diretamente no departamento médico. Os demais foram somente dores musculares. E com essa semana a mais que o Clube Acriano ganhou, todos vão ficar à disposição do treinador. O Rio Branco encerrou sua participação na primeira fase, conquistando 16 pontos. E garantindo a sua passagem à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores retornaram hoje aos treinamentos, já visando a segunda fase. Lucas Sintra adiantou que até o dia da estreia, que provavelmente será no dia 24, todos os atletas estarão em condições de jogo. O departamento médico está junto com somente o Ivo, que hoje realizou uma nova consulta para a gente reavaliar a lesão dele na perna. Então, a gente está dando continuidade. E até o prazo do próximo jogo, todos estarão tranquilamente entregues. O Rio Branco tem um prazo bom, até o dia 24, onde vai começar a segunda fase. O departamento médico só o Ivo. Dá para recuperar algum jogador que aparecer com lesão ainda? Sim, tranquilamente. Já iniciamos na segunda-feira a manutenção dos atletas que sentiram algum tipo de dor. Mas o que preocupou mais a gente foi o caso do Ivo, e por isso que a gente teve uma segunda opinião. Procuramos ortopedias. E já iniciamos um novo tratamento com ele. Deu fissura, não? Isso aí veio no laudo. O médico pediu um novo raio-x. Vai ser feito amanhã esse raio-x para nova consulta amanhã também. E a gente realizar essa mobilização e dar continuidade no tratamento. Nessa quarta-feira o Rio Branco retoma os treinamentos. Então, tranquilo na sua parte? Sim, tranquilo. O time vai estar inteiro, bem clinicamente, para ser entregue ao professor Vinícius. E se iniciar o trabalho físico já, visando já a parte tática estar bem preparada.